Então gente, como vocês viram no título, hoje eu vou fazer o tour pelo meu bairro Eu vou mostrar um pouquinho pra cá, aí no próximo vídeo eu vou mostrar pra lá Então fiquem ligadinhos que eu vou mostrar muita coisa do meu bairro Vamos lá? No vídeo anterior eu mostrei coisas interessantes do Japão E tem o boeiro Esse lugar aqui pra segunda arte Foi nessa rua que eu filmei Eles têm muito respeito pelos cegos aqui Ó gente, esses são os prédios, olha o trem passando Os prédios Que rua linda Ah, gente, no vídeo, em outro vídeo eu falei que eu queria visitar Sakurashi Para mostrar para vocês Só que aqui só tem uma Mas é uma Sakurashi A gente ia num parque hoje, só que choveu de manhã Então... Não deu É tão linda Tudo cortadinho, tudo redondinho, tudo bonitinho Ó, aqui tem mais sakura Só que tem algumas que são mais fortes, olha Olha que lindas Olha essa aqui, ó Parece uma rosa Os cachorrinhos não ficam sozinhos E os donos limpam E os donos limpam Quando... Quando tem uma plaquinha proibida Do coco de cachorro Eles limpam Eles levam um saquinho pra isso A gente vai até a lojinha de um dólar Aqui os carros não ficam na garagem Eles ficam fora E não tem perigo nenhum Porque aqui não tem bandida É muito legal Lá no Brasil Entrou ladrão na minha casa Eu fiquei em choque Aqui no Japão eu não tenho perigo nenhum Eu amo o Japão Por isso que eu amo Também tem coisas divertidas para fazer Você não precisa ter medo de sair de casa Quantas árvores cortadinhas Olha aquela casa Que diferente Ela é tipo uma bola Sei lá, é muito legal Ah, tem mais cachorrinhos pra lá Não tem nenhum cachorro na rua Quando eles pegam pra cuidar Eles não maltratam Eles cuidam E o cachorro sente muito amor por eles Olha que bonitinho aquele Que fofo Parece aquele cachorro do Marley e eu Simplesmente quebra o coração Vocês tem que assistir esse filme É muito legal Eu vou lá em Shibuya Lá tem a estátua do Marley e eu E eu vou mostrar Bem bonitinho pra Pra mostrar pra vocês Olha gente Que Japão Nem sei se é a casa de tão bonita Parece ser Como vocês podem ver As casas não tem portão É bem baixinho Se lá não dá Tem até rede de choque Só que aqui É tudo tranquilo Olha, como você pode ver É só entrar ali Olha a casa Como que é Tudo seca baixinha Olha Até tá aberto Ai Uma manga O que é isso? O que é isso? Uma pera Olha O papel é aberto As casas do Japão São tão perfeitas Olha que lindo Gente Essas daqui são Um grande Que lindo Maravilhoso Olha gente Que lindo Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá. Gente, olha aqui o Japão. Gente, sem querer a gente andou um pouco, mas a gente chegou em outra cidade. Não é mais lendo que eu chegar. O Japão é tão estranho, parece um labirinto e a gente chegou em outra cidade. Bem partinho de casa, a gente tem outra cidade. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Meu Deus, gente, eu tô muito feliz. E também muito impressionada com a nossa coragem. A gente não anda nem 15 minutos. Gente, a gente foi de outra cidade sem querer, gente. A gente já foi aqui. A gente já foi. Ali é um patinco. É um lugar que os homens ficam jogando o dia inteiro. Gastam dinheiro só pra jogar. Vou passar lá perto. Não vou entrar, ok? Espera, gente. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Um pouquinho. Tem um vidrinho que dá pra mostrar o que tem lá dentro. E tem um monte de boneca de anime. Gente, nós vamos filmar escondidas. Olha, gente, aqui tem um bonequinho gigante. E ali, ó. Vocês estão vendo? Olha, tem mulheres ali. Chama Patinco. Em português é Casa de Jogos. Só ia mostrar o meu bairro. A gente chegou em outra cidade. E aqui não é o meu bairro, né, gente? As comidas de mentira. Essa daqui não tá muito bem feita, não. Mas tem alguns que tão bem feitos. Eles comem muito, mano. A gente tá em outra estação. Só que a gente mora em... A gente mora perto da estação. Só que é outra estação. Tô chocada, hein, gente? Tô chocada com nós. A gente saiu na loja de 1999. A gente chegou em outra cidade. Só que a gente cortou o caminho a pé. Meu Deus do céu. Olha, gente, esquimando. Olha, gente, esquimando. Chegamos na loja que a gente precisava chegar. E aqui tem muitos doces. E a gente vai comprar. É a Daiso. A mesma que tem no Brasil. Ó, Daiso, né? Olha, gente. Depois que eu experimentei os doces estranhos, eu mereço, né? Experimentar os doces bons. Ai, gente, eu não aguento mais isso. Olha, tem até o de pimenta. Nunca que eu vou comer isso. Nunca, nunca. Tem salaminho. Queijinho e salaminho. Olha que legal, gente, para eu fazer salada e ainda vir com garfinho. Olha, gente, é bem mais confortável. Olha, gente, tem muita coisa bonita. Olha aqui a Daisy. Para quem não sabe, minha mãe chama a Daisy. E um beijo para a Lolo. E para o Pedro Entre Amigos. Olha que fofo. Ah, e também procurem o canal do Pedro Entre Amigos. O nome é Pedro Entre Amigos. Tudo, tudo, tudo junto. Ó. Olha, gente. Acho que não vai borrar todos, né? Vamos lá. O que é isso? Gente, como vocês podem ver, está noite e agora estão vendendo bolsas. Vamos ver as bolsas. Olha aqui. Está bem friozinho. O meu pai deve estar muito preocupado. A saída por aqui, meu Deus, não sei, gente, eu estou ficando com medo do meu pai que me cheguei em casa e eu estou embora. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vamos.